me definem, o Senhor tem uma resposta, para afirmar quem você é e reafirmar aonde você vai chegar, bendito é o nome de Jesus, Senhor te pedimos que tu permaneça conosco, que nos dê graça, como desse graça na ministração do louvor, nos dê graça na ministração da tua palavra, que esta palavra saia, Senhor, como alimento, como direção, como uma bússola a quem está buscando uma direção, uma referência, saia também como água a quem está sedento, Senhor, e saia também como resposta, aquele que procura uma resposta, tanto para a sua vida, como para com a vida daqueles que se relacionam, vem Senhor nesta noite e traz-nos uma resposta, uma palavra, como disse o centurião Jesus, mandando alguém falar contigo, diga para ele que só uma palavra dele é suficiente, só uma palavra dele, e o meu servo, o meu escravo ficará curado, Jesus, uma palavra apenas, é capaz de transformar as nossas vidas, de reendireitar, de reaprumar os nossos caminhos, as nossas veredas, uma única palavra tua, Jesus, amém e amém, glória a Deus. Tem alguém aí para dar um fundo aí, Nando, para nós no teclado? Glória a Deus, aquele dia eu fui pedir para o Nando, o tasto já estava ali, opa, é rapidinho, né, glória a Deus, tem mais que um, dá um chute aqui, sai três tecladistas e dois baixistas, né, enfim. Abra tua Bíblia no Evangelho de João, João, do capítulo 15. Temos quatro Evangelhos que falam acerca de Jesus. Quem está na projeção é o Malco hoje, eu vou usar ao meio da revista e corrigir da Malco. Temos quatro Evangelhos que falam acerca de Jesus. Os três primeiros, o Mateus, o Marcos e o Lucas, eu não estou dizendo que eles fazem isso, mas parece que eles deixam transparecer que Jesus ainda estava se descobrindo quem ele era. Que Jesus não passou a ser o Filho de Deus, ele foi descobrindo no decorrer da sua vida, assim como eu e você, no decorrer da nossa vida, nós vamos descobrindo quem nós somos. E parece que Mateus, Marcos e Lucas têm sempre essa afirmação, tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele eu vi. Os três primeiros Evangelhos falam acerca disso, talvez transparecendo que Jesus foi se descobrindo quem ele era. Já no Evangelho de João, Jesus já começa dizendo que eu e o Pai somos um. Pai, revela a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. E esses três, quatro Evangelhos fazem a pessoa de Jesus. Tão Deus quanto o Pai, e tão humano quanto eu e você. O nosso Deus, Jesus Cristo, ele sabe o que é ser gente. Ele sabe o que é ser, ser humano. Eu gosto quando ele chora diante do túmulo de Lázaro. Ele estava enfrentando luto, mas deu volta naquele luto. Ele chora pela decepção de Jerusalém, sabendo que a adoração de Jerusalém era hipócrita. O povo estava recebendo ele como o rei, bendito que vem em nome do Senhor, Osana, Osana. E muitos daqueles que estavam ali seriam aqueles que estavam sete dias depois dizendo, crucifica ou crucifica. Ele é tão humano quanto eu e você. Sobre perder um amigo, sobre enfrentar a decepção de um povo que ele foi oferecido para esse povo, e o povo deu as costas. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. Se tu pelo menos neste dia reconhecesse aquele a quem a tinha enviado. Jerusalém, tu não entendestes o tempo da tua visitação. Às vezes encontramos ele com sede, pedindo água para um inimigo. Por isso que depois ele diz, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Ele pede água para uma samaritana. Tudo que um ser humano passou, Jesus passou. E quando você estiver no dilema da vida, no dia ruim, no dia mau, no dia do deserto, lembre-se que Jesus sabe muito bem o que você está passando. Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é sofrer. Sentiu na pele o que é sofrer. E aqui no capítulo 15 de João, enquanto Mateus, Marcos e Lucas, a narrativa da ceia é um pedacinho de narrativa. Talvez no máximo dez versículos da ceia. E João, ele utiliza boa parte do livro dele, desde o capítulo 14, 15, 16, 17, ele fala da última ceia. E esses capítulos de João são as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Ele ia partir. E eles não entenderam aquilo. Como assim tu vai embora? Nós abandonamos tudo. Para te seguir. Às vezes você não passa assim. Quando você enfrenta os dilemas da vida e vem esse sentimento, Jesus, eu renunciei muitas coisas para te seguir. E parece que tu está tão distante. Nessa hora, entra o papel do Espírito Santo. Para isso ele veio. Eu não vos deixarei órfãos. Jesus disse. Eu vou voltar para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. O Pai enviará por minha causa o Espírito Santo. Olha como esses três trabalham de uma maneira muito ajustada. Deus, para enviar Jesus, usa do Espírito Santo gerado no ventre de Maria. O Pai, para gerar o Filho, usa o Espírito Santo. O Filho, para enviar o Pai, para enviar o Espírito Santo, manda pelo meio, através de Jesus. E eu e você, para irmos até o Pai, conhecemos Jesus. Ele nos liberta, nos salva. E o Espírito Santo nos regenera. E nós temos um caminho direto ao Pai. Bendito é o nome de Jesus Cristo. E Jesus olha para eles e diz. Não, não, não. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou rogar para o Pai. Eu vou interceder. Eu vou me colocar no lugar de vocês. É o que o intercessor faz. Se coloca no lugar de alguém. Algo que não é para ele. Algo que não pertence a ele. Mas ele se coloca no lugar de quem ele vai interceder. E Jesus diz. Eu vou rogar ao Pai. E ele vos dará outro. Consolador. E ele vai estar com vocês. Todos os dias. Então, nos lemas da vida. Lembre-se. O Espírito Santo está com você. No dia mau. No dia difícil. O Espírito Santo está com você. E a obra dele é nos consolar. Nos regenerar. E preparar-nos para nos encontrarmos com o nosso Pai. Aleluia. E no capítulo 15. É bem espichadão. Tem 27 versículos. Mas não te preocupe. Não vamos vê-los. Todos. Mas Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos. Porque ia mudar o cenário. Jesus ia para o céu. E tudo o que era importante para eles aprenderem. Eles aprenderam. Toda a informação necessária. Eles receberam. Eles teriam só que lembrar. Porque Jesus também disse quanto ao Espírito Santo. Quando ele vier. Ele vai fazer vocês lembrar tudo. O que vocês ouviram de mim. Por isso que é bom. Quando você ouve a palavra de Deus. E guarda no teu coração. E no dia mau. No dia difícil. No dia da solidão. O Espírito Santo lembra. Que você não está só. O Espírito Santo lembra você. Da palavra de Deus. Diz que essa luta. É momentânea. Essa leve. Momentânea. Tribulação. Vai produzir algo tremendo. Na tua vida. Essa é a obra. Do Espírito Santo. Nos lembrar. Das palavras de Deus. Pois bem. Capítulo 15. Versículo 1. Se Jesus fosse australiano. Ele diria. Eu sou o eucalipto. Se fosse no meu bairro. Jesus diria. Eu sou a mamoneira. Se fosse no sombrio. Diria. Eu sou a figueira. Tem bastante figueira no sombrio. Como também tem Israel. Se fosse na serra. Ele diria. Eu sou o pinheiro. E vocês são as pinhas. Repletas de pinhões. Mas aqui. Ele vai usar algo. Que era peculiar lá. E também conhecemos. Esse tipo de. De planta. Jesus diz. Eu sou. A videira. Verdadeira. Quem já viu uma videira? Tem uma cidade catarinense. Chamada. Videira. Videira. É um pé de vida. Jesus é malandro. Jesus é incrível. Eu sou a videira. Verdadeira. Existem três árvores. Que. Permeiam a Bíblia Sagrada. Uma é a videira. A outra é a. Oliveira. E a outra é a. Figueira. E todas as três. Apontam para Jesus Cristo. E aqui ele diz. Eu sou a videira. Verdadeira. Videira. É um pé de. Videira. Produz. Uva. Quem gosta de uvas aí? Uva. Rede Globo. Não. Não é Rede Globo. É o Red Globo. Globo vermelho. Todo mundo chama de Rede Globo. Uva Niágara. Pequenininha. Gostosinha. Tem umas uvas. Que vem em umas caixinhas. Que não tem sementes. Mas é gostoso comer uva. Antigamente as pessoas. Faziam a garagem do carro. Com uma videira. Uma parreira. Parreira é armação. Tem parreira de maracujá. Tem parreira de chuchu. Tem parreira de. Uvas. Meu avô. Lá em Porto Alegre. Na garagem assim. Tinha uma. Uma videira. Uma parreira. E as uvas. Iam brotando assim. Os cachos. A gente louco. Para comer uma uva verde. Não. Não está no tempo. A videira. Ela tem os. As varas. E ela tem umas molinhas. Não sei o que é o nome técnico. Daquele negócio. Que vai se abraçando. Nas coisas. Vai abraçando. Abraçando. E vai crescendo. Como fossem uns varaços. E é chamado. Nesse texto de Jesus. Produz de varas. Eu sou a videira. Verdadeira. E o meu pai. É o lavrador. Jesus está dizendo. Eu sou. Uma videira. Uma espécie de videira. Porque a videira. Verdadeira. Ela produz frutos bons. Eu sou a videira. Verdadeira. E o meu pai. É aquele que me plantou. E quando nós lemos o decorrer desse texto. Vá se identificando com os discípulos de Jesus. Olhe para cá um instante. No dia que você creu em Jesus. Que nós cremos em Jesus. Nós passamos a ser seguidores de Jesus. Passamos a ser discípulos de Jesus. E cada palavra na Bíblia Sagrada. Que Jesus direciona aos discípulos. Aos doze. E depois aos setenta discípulos. Essa mesma palavra. É aplicada na mim e na tua vida. Porque eu e você somos discípulos de Jesus Cristo. Seguidores de Jesus Cristo. E ele começa dizendo. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. Toda vara em mim. Que não dá fruto. A tira. Quem que tira? O pai. E limpa toda aquela que dá fruto. Para que dê mais fruto. Duas coisas Jesus disse. Eu sou a vara. Sou a videira verdadeira. E toda vara. Todo discípulo. Que está ligado nessa videira. Que não dá fruto. Vem o pai e corta. Vem o pai e corta. Mas aquele que dá fruto. Vem o pai e limpa. Eu não sei como é que eles faziam. Para limpar a videira. As varas. Se passava uma faca. Se passava uma lixa. Para tirar as cascas. Para vir algo novo. Mas isso certamente. Produz atrito. E parece que Deus. Sempre prefere o caminho do atrito. O caminho do sofrimento. O caminho da dificuldade. O caminho do deserto. O caminho do dilema. O caminho da luta. O caminho do gigante. O caminho do vale de sombra da morte. O caminho da peste perniciosa. Parece que Deus nunca pensa no caminho. Pelo cruzeiro marítimo. Ele sempre tem essa didática. Mais difícil. Mas toda essa didática divina. Para nós sofrível. Difícil. Produz atrito. Ela sempre vai produzir algo. Melhor na nossa vida. Olha o que diz o texto. Toda vara que não dá fruto. O pai tira ela fora. E limpa aquela que dá fruto. Para que dê mais fruto. Querido. Se você já tem frutificado. E está passando dificuldade. Essa palavra é para mim e para você. Deus vai produzir mais fruto. Na minha e na tua vida. Nós estamos ligados em Jesus. Jesus é a videira. E nós somos as varas. Que vão saindo da videira. A vara que não dá fruto. O pai vem e corta. É mais aquele que está dando fruto. O pai vem e passa lixa. Passa faca. Passa pedra. Gera dor. Gera dificuldade. Gera atrito. Gera constrangimento. Gera apertos na vida. Gera situações que parecem que vamos morrer sufocados. Mas é para dar mais fruto. Glória a Deus. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra. Bendito é o nome de Jesus. A palavra de Deus. Que é o próprio Jesus. Nesse mesmo contexto. Se você olhar a oração de Jesus. No capítulo 17. Pai santifica-os com a verdade. A tua palavra. É a verdade. E aqui diz. Vós já estáis limpos. Ele traz a noção da palavra como água. É o próprio João. Que lá nas suas epístolas diz. São três que testificam no céu. O Pai. A palavra. E o Espírito. E são três que testificam. Na terra. O sangue. A água. E a palavra. Está em mim. E eu em vós. Está falando para mim e para você. Ele está em nós. E nós nele. Como a vara em si mesmo. Não pode dar fruto. Se não estiver na videira. Assim também vós. Se não estiverdes em mim. Qual é o exemplo claro que nós estamos em Jesus? Qual é a manifestação física na terra do corpo de Cristo? Aqui na terra. Nosso mundo. Qual é a manifestação visível do corpo de Cristo? Igreja. O corpo de Cristo. Está em mim e eu em vós. Como a vara em si mesmo. Sozinha. Ela não produz fruto. Se não estiver na videira. Em Cristo. Assim também vós. Se não estiverdes em mim. Eu sou a videira. Vós as varas. Quem está em mim e eu nele. Este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Quando você se levanta pelo dia. Valeu Jesus. Obrigado pela noite. Bah. Tu tem que estar comigo durante este dia. Porque se eu. Me enveredar sozinho. Eu não posso fazer nada. Vai levantar. Vai para a loja. Jesus. Vamos comigo. A crise está batendo a porta. Tem loja que está fechando. E segundo os órgãos de economia. A maioria das empresas fecharam. E não vão reabrir mais. Mas você ora. Jesus. Vamos comigo. Sua palavra diz. Que caiam mil. Do meu lado. E dez mil. Do outro lado. Mas eu não serei atingido. Sua palavra diz. Sem ti. Eu não posso fazer nada. Então entra comigo. Na loja. E ele vai entrar contigo. Bendito é o nome de Jesus. Sem ele. A vara sozinha. Não produz fruto. Tem que estar ligado. Ligado na videira. E quando estamos ligado nele. Nós produzimos muito mais fruto. Se alguém não estiver em mim. Será lançado fora. Como a vara. E secará. E os colhem. E lançam no fogo. E ardem. Se vós estiveres em mim. E as minhas palavras estiverem em vós. Pedirei tudo o que quiseres. E vos será feito. Ai, ai, ai. Jesus restringiu alguma coisa aqui para pedir. Ele disse. Vocês pedirão. O que que ele disse? Pedireis. Jesus não restringe o que pedir. Mas restringe a forma. Ele não diz o que você deve ou não deve pedir. Mas ele diz. Vocês devem pedir. Estando deste jeito. Se vocês estiverem em mim. Como a vara está ligada. O barraço. O ramo da videira está ligado nela. E o pai limpa de vez em quando. Para dar mais fruto. Se vocês estiverem em mim. E a minha palavra estiver em vós. Porque sozinhos vocês não podem fazer coisa alguma. Mas se vocês estiverem em mim. Vocês pedirão. Tudo. Qualquer coisa. Unicamente por alguma coisa. Versículo 8. Nisto é glorificado meu pai. Que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. O discípulo dá fruto. Minha esposa tem uma expressão que ela diz. Chama de crente eunuco. Todo mundo sabe o que é um eunuco? É alguém que é impossibilitado de gerar filhos. E tem pessoas que não conseguem falar de Jesus. Não conseguem. Tem dificuldade. Pessoas que estão muito tempo numa igreja. Mas não conseguem falar de Jesus. Nunca geraram um filho na fé. Nunca geraram um filho na fé. Certa vez eu li um livro sobre igreja. E ele diz. Quando você vai visitar alguém. Nunca leve um velho crente. Leve um novo convertido. Porque o novo convertido é animado. Jesus caiu no coração dele. E a melhor notícia na vida dele. Aleluia. Ele quer contar para todo mundo. Que Jesus é o cara. Que Jesus é a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Eu não sei se é isso que a Bíblia se refere. Que nós devemos voltar ao primeiro amor. Voltar a amar Jesus de novo. Pois bem. Versículo 9. Como o Pai me amou. Também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos. Permanecereis no meu amor. Olha só isso aqui. Se guardares os meus mandamentos. Permanecereis no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos. Vocês estarão debaixo do meu amor. Vamos supor que. Bom. Não, não vamos supor não. Vamos que eu tivesse um guarda-chuva aqui. O amor de Deus se manifesta sobre aqueles que permanecem em Jesus. É o que Jesus está dizendo. Se guardares os meus mandamentos. Se guardares os meus mandamentos. Vocês vão permanecer no meu amor. Vamos ler isso aqui ao contrário. Como é que pode ser uma sentença contrária a essa? O texto está dizendo. Quem guarda o meu mandamento. Permanece embaixo do meu amor. Então, quem não guarda os mandamentos. Está fora. Do ambiente onde Deus manifesta o seu amor. Isso vai contra todo o discurso que diz. Que o amor de Deus está em todos os lugares. Jesus está dizendo. Se guardares os meus mandamentos. Este é o limite. Vocês vão permanecer no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E permaneço no seu amor. Aleluia. Pastor, eu não me sinto amado de Deus. Guarde os mandamentos. Pastor, parece que Deus não me ama. Guardo os mandamentos. Porque quem guarda os mandamentos permanece. É como houvesse um círculo. Que o que me coloca dentro desse círculo. Onde Deus derrama o seu amor. É quando eu guardo os mandamentos. E quando eu transgrido algo. Fico fora. Não permaneço. Embaixo do amor de Deus. E o meu mandamento. Melhor o onze. Tenho dito para vocês essas coisas. Para que a minha alegria permaneça em vós. E a vossa alegria seja completa. Aleluia. O meu mandamento é este. Que vós ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este. Dar a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos. Se fizerdes o que eu vos. Amado. Isto aqui é um jogo de palavra maravilhoso. Jesus está dizendo que ele vai dar a vida pelos seus amigos. E aqueles que se tornam amigos de Jesus. São aqueles que cumprem os mandamentos dele. Por outro lado. Se nós não cumprimos os mandamentos de Jesus. Nós não somos seus amigos. Nem tampouco o efeito da sua morte está sobre as nossas vidas. Vós sereis meus amigos. O 14. Se fizerdes o que eu mando. 13. Ninguém tem maior amor do que este. De dar alguém a vida pelos seus amigos. Aleluia. O resumo desse texto até aqui. Sobre o efeito da morte de Cristo. O efeito do amor de Deus. Está sobre quem? Quem guarda os mandamentos. Ontem eu conversava com jovens. Só podemos guardar uma lei se nós conhecemos esta lei. Não tem como você guardar uma coisa que você não conhece. Ontem o acidente que houve aqui na ponte. Certamente transgrediram um monte de leis. Velocidade no mínimo. E depois um monte de leis da física. Lei da gravidade. Não segurou o carro em cima. Se ele estava no ar, ia cair. Leis naturais. Um corpo, quando é jogado ao impacto, essa energia tem que se manifestar em alguma coisa. Então, o mais sensível dentro do carro era o corpo humano. O metal se retorce. O plástico derrete. O vidro se quebra. E o corpo morre. Será que não conhecia todas essas leis? Certamente. Sempre que há quebra de uma lei, tem uma consequência sobre quem quebra a lei. E para nós conhecermos os mandamentos de Deus, nós temos que lê-los, estudá-los, ouvir. Quer ser amado de Jesus? Guarde os mandamentos. É o que o texto está dizendo. A oferta na cruz foi exposta. O círculo, o alvo, sabe? O foco que foi atingido. Esse amor é aquele que guarda os mandamentos. Vós são os meus amigos, se fizeram o que eu mando. Então, pastor, se eu não fizer o que Jesus manda, eu não sou amigo dele. Não, você não será amigo. O pior do que não ser amigo é ser um inimigo. Vocês serão meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O 15. Já vos não chamarei de servos ou escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhesse vós a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei, para que vocês vades, para que vocês vão. E deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo o que em meu nome pedires o meu Pai, ele vos concederá. Queridos, pedimos e não recebemos. Porque não cumprimos os mandamentos. Duas vezes Jesus diz, peçam tudo. Se a palavra estiver em você, você receberá. E aqui diz, a fim de que tudo o que pedires em meu Pai, ele vos concederá. Mas aqui tem uma restrição. Precisamos dar fruto, e não somente dar fruto. Mas que esse fruto permaneça. Um típico fruto que permaneceu. O poço de Jacó. Jacó escavou um poço. Dizem os historiadores que ele leva cerca de 30 anos para escavar o poço. Ele não escava na areia do deserto, ele procura um lugar de rocha. Escava o poço. E quando Jesus chega depois de 3 mil anos nesse mesmo poço. E pede um bocado de água para uma mulher samaritana. Ela diz, por acaso tu és maior do que o nosso Pai Jacó. Que ele mesmo escavou esse poço. E toda a sua geração bebeu da água deste poço. O que ela estava falando? De um fruto que permanece. Para Deus não existe descartável. O diabo que descarta as pessoas. Ele joga lá em cima. Os holofotes viram nele. E depois cai vertiginosamente. E ninguém mais lembra. Eu assomblei alguma coisa sobre muitos artistas da Rede Globo. Que ganhavam milhões. Faturavam milhões por mês. E de uma hora para outra. Será que nunca investiram em nada? Nunca compraram uma salinha para alugar? Como o oraranguaense. O sonho de toda oraranguaense. Tem uma salinha para alugar. Na verdade aluguel não produz riqueza para a cidade. Não distribui renda. Enfim. Mas será que nunca pensaram nisso? É um fruto que não permanece. Que a minha e a tua vida em nome de Jesus. Nós possamos gerar frutos que permaneçam. Que mesmo se Jesus me levar. A geração que vira após mim. Após você. Possa ainda comer desse fruto. E os filhos dele ainda possam comer desse fruto. Porque é um fruto que permanece. E como nós precisamos de homens e mulheres. Que deixam um legado abençoador. Eu não estou nem falando de religião. Mas algo que contribua de positivo para uma sociedade. Algo que contribua de positivo para uma nação. Para uma cidade. Para uma família. Parece que quando a pessoa morre. Está levando tudo com ele. Dificilmente hoje você vai no velório. Bem que não pode ir em velório hoje. Mas as pessoas não dizem. Olha. Eu fui alcançado por algo que ele fez. Hoje não tem mais isso. Porque os frutos são descartáveis. São momentâneos. Como as músicas que nós cantamos. Elas são descartáveis. É como rolar o feed para cima do Facebook. Do Instagram. Essa música não está mais na moda. Pega outra. Essa o povo não mais canta. Pega outra. Esse discurso não serve mais. Pega outra. São frutos que não permanecem. Mas com Deus não é assim. Em primeiro lugar. Deus é eterno. Então se há uma eternidade. Não existe o efeito do tempo. E a descartabilidade de alguma coisa. É o efeito do tempo sobre ela. Que a torna em desuso. Mas Deus é eterno. Para Deus não tem desuso. Se tornem desuso para Deus. Quem não dá fruto. Que ele vem e corta. E isto vos mando. Versículo 17. Que vos ameis uns aos outros. Versículo 18. Uma proposta contra todos. Os mimimis. Se o mundo vos aborrece. Sabei que primeiro do que a vós. Me aborreceu. Amém. Aleluia. Ele está dizendo. Se o mundo vai aborrecer vocês. Aborreceis. Mas borde uma coisa na cabeça. Antes de aborrecer vocês. Ele aborreceu. Amém. Se vós fosseis do mundo. O mundo amaria o que era seu. Ou seja. Se vocês fossem do mundo. O mundo não aborreceria vocês. E aqui eu faço uma pergunta. Você se sente aborrecido com o mundo. O mundo te aborrece. Ou o mundo te ama. Se vós fosseis do mundo. O mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo. Antes eu vos escolhi do mundo. É por isso que o mundo vos aborrece. Mundo sistema. Mundo sociedade mergulhada na impiedade. Mundo. Os ismos da vida. Mundo sistema. Mundo conjunto de ideias. Mundo. Algo organizado. Fora de Deus. Isso é mundo. Mergulhado na violência. O mundo hoje vive uma era de violência. Só que hoje. As leis são frouxas. E as pessoas manifestaram o que sempre tiveram dentro dela. Violência. A natureza é corrompida, decaída, longe de Deus. O resultado é violência. De toda sorte de violência. Violência de palavras. Violência de... De omissão. A pior forma de violência que eu acho é quando alguém tem o pode usar da justiça e se omite. Para mim é a violência mais danosa. Quando você espera que há alguém que foi, sabe, dado a justiça em suas mãos. E ele se omite. Dizem os entendidos de Bíblia, que a humanidade vai ser julgada diante de Deus, pelos pecados pessoais e pelos pecados coletivos como humanidade. Nós não pertencemos a este mundo. Por isso que o mundo nos irrita. Parece que você está sempre fora da casinha. E você está fora da casinha mesmo. A casinha é o mundo. O casulo é o mundo. Algo construído sem Deus. Como Babilônia. Construída pela força humana. E Jerusalém. Construída por ideia de Deus. Como torre de Babel. Construída pelo ideal humano. Vamos fazer algo que alcance o céu. Ia estar até hoje construindo. A força do ideal humano. Sem mim, nada podeis fazer. Bote uma coisa na cabeça. Se você segue Jesus, vai surgir aborrecimento. E esses aborrecimentos lembram dos primeiros versículos. Se você está dando fruto, o pai vai vir. E vai te encher de florzinha para dar mais fruto. Não. Primeiro ele vai limpar a vara. Vai limpar. Não sei o método, mas tem atrito. E você vai produzir mais fruto. E isso vai aborrecer. Isso aborrece. O mundo não quer o fruto maior de Deus. Que é ele se fazer gente. Jesus Cristo. E o teu diálogo hoje é obsoleto. O teu discurso hoje é fundamentalista. Mas continue nessa. Continue orando. Continue tendo fé. Continue seguindo o Senhor. Continue meditando a palavra. Continue educando os teus filhos segundo o que a Bíblia diz. Isso aborrece. Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o escravo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Uau. Eu gosto do final da vida de Samuel. Que diz que o povo chorou. O povo é algo incrível. Deram as costas para Samuel até o último dia da vida dele. Depois que ele morreu, lamentaram 30 dias. Oh, que saudade de Samuel. Nunca mais ouviremos suas palavras. E diz o texto. Que de todas as palavras que lhe disse. Deus não deixou que nenhuma caísse por terra. Note que aqui é proporcional. Tu queres que a tua palavra seja ouvida? Enfrenta os aborrecimentos. Jesus está dizendo. Vocês não são maior do que eu. Se a mim me aborreceram, vão aborrecer vocês também. E a outra versão, Jesus disse. Se a mim me chamaram de príncipe dos demônios. O que que não vão chamar vocês? Versículo 21. Tudo isso vos farão por causa do meu nome. Porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado. Não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também o meu pai. Se eu entre eles não fizesse mais obras. Quais nenhum outro tem feito. Não teriam pecado. Mas agora viram as obras. E aborreceram a mim e a meu pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. E Jesus dá um ponto final. Vocês vão enfrentar tudo isso. Mas, quando vier o Consolador. Aleluia. Você pode ter dilema na vida. Deus pode estar lixando a tua vara, a tua vida. Para que você dê mais fruto. Então não fuja do atrito de Deus. Não fuja do dia mau. Pode estar resmungando, chorando de arrasto. Mas permaneça. Porque você está ligado na videira. E você está dando fruto. Então Deus está tratando a tua vida. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Mas Jesus diz. Ainda que vocês enfrentem tudo isso. Mas quando Ele vier. O Consolador. Que eu da parte do Pai vos hei de enviar. Aquele Espírito da verdade. Que procede do Pai. Ele testificará de mim. E vós também testificareis. Pois estiveste comigo desde o princípio. Bendito é o nome de Jesus. Palavras de Jesus. Para a minha vida. E para a tua vida. Se você continuar lendo. Bom. Deixa quieto. Bendito é o nome de Jesus. Primeiro lugar. Estamos ligados em Jesus. Bote uma coisa na tua cabeça. Tudo que você fizer. Peça para Ele estar junto de você. Jesus. Eu preciso de ti. Agora. Eu preciso de uma resposta. Agora. Jesus. Não é para ontem. É para hoje. Agora. Não é para amanhã. Jesus. Agora. E quando você orar. Use essa palavra. Tua palavra diz. Que eu não posso fazer nada sem você. Jesus. Então me ajuda. A fazer. O que eu estou fazendo. Bendito é o nome de Jesus. Quando você está no teu dilema. Em guerra contra o próprio Deus. Quando o mundo te incomoda. E você está ali. Parece que está todo mundo. Como um. Batistaca sobre a tua cabeça. Buf. Buf. Ali mesmo. Deus está olhando para você. E diz. É para que você. Dê mais fruto. E o teu fruto. Não vai ser descartável. O teu fruto. Vai para permanecer. Vai permanecer. Vai permear culturas. Vai permear. Vai ultrapassar a tua geração. Vai alcançar os teus netos. Bendito é o nome de Jesus. Esse dia eu lia um texto. De duas pessoas nos Estados Unidos. Duas famílias. Uma família que conheceu Jesus. E uma família que não conheceu Jesus. A família que não conheceu Jesus. Tinha problema sério com o alcoolismo. E o alcoolismo nunca fica ele sozinho. Ele sempre atrai outras coisas. Traz violência doméstica. Traz homicídio. Traz abuso sexual. E isso traz a execução da lei. Traz prisão. Traz. E essa família toda. O cara calculou. E deu não sei quantos milhões de dólares de prejuízo. Para o Estado americano. A outra família. Uma família que alguém dessa família conheceu Jesus. Essa família produziu. Professores. Cientistas. Três senadores. E um presidente da República. E um pregador muito conhecido. Chamado Jonathan Edwards. Servir a Jesus não dá prejuízo para o Estado. Como é que as pessoas não entendem isso? É o que Jesus está dizendo. Eles não creem naquele que me enviou. Por isso não vão entender. Servir a Jesus. Paulo diz. Os gentios que não tem lei. A lei está guardada na consciência deles. Não precisa alguém advertir. Faz isso. Não faz isso. Naturalmente eles fazem as obras da lei. Quem conhece Jesus amado. Dá lucro para o Estado. Quem conhece Jesus. A família que aceita Jesus. Primeiro camarada que aceita Jesus na família. Ele leva bordoada de tudo quanto tem jeito. Agora tu é o crente. E vai um monte de acusação. Mas ele permanece ali. Igual o Danal. Enquanto a turba revolta gritava. Solta o cabo Danal. Danal ali em riste. Quem sabe a piada. Diz amém. Glória a Deus. O povo gritava. Solta o cabo Danal. E o Danal ali em riste. Enfrentando a turba violenta que gritava. Solta o cabo. E Danal ali firme em riste. Segurando o cabo. E quem aceita Jesus primeiro. É o que apanha muito. E quando ele tropeça. Porque o crente tropeça. Ele diz. Nem parece que é crente. Não está aprendendo as coisas na igreja. Olha o que que tu fez. E ele fica com uma vergonha. Mas ele volta a servir Jesus. E vai crescendo. E o fruto dele começa. Começa a ter flores na vida dele. A videira dele começa. Ele pode estar longe. Mas ele está ligado. Ele está plugado na videira verdadeira. Como dizia o rebanhão naquela música. Ligado na videira. Plugado. E ele começa a exalar flor. E as pessoas. A família começa a dizer. Bah ou. Fulano lá. Aquela conversa de família. Com a coisa séria. Esse converso baixinho assim. Parece que está com câncer. Lá na igreja não. Lá não fazem oração pelas pessoas. Ah para orar sim. Vamos orar na minha igreja. Vamos clamar por Jesus lá para você. E Jesus é misericordioso. Atende a oração. Por causa do crente. E ele começa a transformar a família. Daí vem o irmão mais velho. E vem o sobrinho. Vem o tio que toma uns tragos de vez em quando. Mas vem na igreja. Bota o paletó e vem. E vem vindo. E Deus vai fazendo a obra. E essa família. Que era. Uma lacuna de violência na sociedade. Começa a frutificar. E começa a influenciar a própria sociedade. Olha o que Jesus faz. Aquilo que era motivo de desprezo. Ele começa a transformar em agente influenciador. Bendito é o nome de Jesus. Amado irmão. Feche os teus olhos. Você é discípulo de Jesus Cristo. Você é uma vara. Um galho ligado na videira verdadeira que é Jesus. Por isso o mundo te aborrece. Mas você está ligado em Jesus. E essa palavra é para mim e para você nesta noite. Estamos ligados em Jesus. Quem sabe você está passando o tempo de limpeza do pai. Limpando. Para que dê mais fruto. Que dê mais fruto. Fique de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Oh. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Tem uns ramos bem fininhos. E outros bem espessos. Você está florescendo querido. Daqui a pouco vem fruto na tua vida. E um detalhe. O fruto não é passageiro. Nada que Deus faz é transitório. Nem passageiro. Jesus disse para que o fruto permaneça. Permaneça. Deus está gerando frutos em você. Jesus é a videira verdadeira. É o tronco da videira. E nós somos os ramos. A seiva bucha lá da raiz. E passa pelo caule da videira. Mas cada ramo. Do mais espesso ao mais fino. Do mais velho até ao mais novo. Recebe da mesma seiva. Estamos ligados em Jesus. Você está dando fruto. Por isso o mundo te aborrece. Por isso que às vezes você chega em casa e diz. Parece que ninguém me entende. Claro, você é de outro mundo. Por isso que o mundo te aborrece. Você chega no trabalho. Parece que ninguém te entende. Parece que você fala em francês. E quem trabalha contigo fala em russo. Sim, você tem o idioma do céu. As tuas palavras não são baseadas. No ódio, na vingança, no orgulho. As tuas palavras são baseadas. No amor de Deus que está sobre a tua vida. Por isso que o mundo te aborrece. Mas permaneça firme. Logo, logo. Vai florescer. Vai frutificar. E nascerão as uvas. Os cachos. Verdes. E vão tomando cor. Até aquela nevoinha por cima da uva. Aleluia. Eu não sei se Deus te chamou para produzir geleia de uva com você. Suco de uva que é tão gostoso. Ou um vinho para quem aprecia um vinho. Ou uvas passas. Eu não sei. Ou quem sabe a tua semente é tão boa. Que Deus vai guardar para plantar na vida de alguém de novo. Não importa. Você. É um ramo. Ligado em Jesus. Você está ligado na videira verdadeira. Você está plugado em Jesus. É como Jesus fosse o servidor. E nós fôssemos os ligados nele por um cabo de rede. Ou por wi-fi. Nós estamos ligados em Jesus. Bote a mão nesse coração abençoado que você tem. Esse coração que todos os dias Deus está enchendo de palavra. De vida. De graça. Aleluia. Eu vejo muitas pessoas aqui neste lugar. Que estão passando por essa limpeza. De Deus. Do Pai. O lavrador. Jesus disse. Meu Pai é o lavrador. Eu sou a videira. E vós os ramos. Você está passando pela limpeza. Só passa pela limpeza. Quem já deu fruto. Quem não deu fruto é cortado. Mas só passa pela limpeza. Quem já deu fruto. Para que? Dê mais fruto. E o fruto. Que permaneça. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Jesus. Logo, logo. Se é que já não tenha acontecido na tua vida. Quem está à tua volta. Antes de falar com você. Vai pensar bem no que vai falar. Porque sabe que você. Tem algo distinto. Diferente. Você não é comum. E o contrário de comum na Bíblia. É santo. Separado. Exclusivo. Você não é comum. Você não se acha em promoção. Nem no balaio. Como dizia antigamente. Você é peça exclusiva de Deus. Você não é cópia. Você não é uma falsificação. Não. Você é exclusivo de Deus. Obrigado Jesus. Obrigado. 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 Obrigado pelas palavras que tu deste aos teus discípulos. Ainda que num momento tenso. Porque logo, logo tu iria para o Getsemane. Mas tu ainda. Teve tempo de conversar com os discípulos. Adentrando no amanhecer. Daquela singular sexta-feira. Tu ainda achou tempo e momento. Logo, logo que Judas saiu. Tu olhou para eles. E os amou. E dividiu com eles. Tanto as lutas. Como também. O que tu recebeu do Pai. Jesus, que possamos ser teus amigos. Cumprir os teus mandamentos. Para andarmos embaixo do foco do teu amor. Possamos guardar os teus mandamentos. Para nós chegarmos diante de ti. E pedirmos. 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 Obrigado por esta palavra. Alimenta-nos com ela. Durante este dia. Este momento. Que nenhuma ave do céu venha roubá-la. Jesus. Que nenhuma destas sementes lançadas no meu e nos nossos corações. Caiam à beira do caminho. Sobre os espinhos. Ou sobre os pedregais. Mas que o meu coração. E o coração de meus irmãos. E de minhas irmãs.